Sabi que o bonde domingo chegou É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, tô chegando pra mais um vídeo super legal com temas importantíssimos Felipe Luiz, fora do Flamengo? O Flamengo, Palmeiras e o Flamengo, corre risco de ser adiado mesmo com a decisão do STJD? Novos testes positivos no clube? Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora Aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque É isso aí, nação rubro-negra, chega comigo, esse dedo no like Se inscreva, nós estamos chegando, gente, a 400 mil inscritos A sua participação pra ajudar esse trabalho independente do choque é muito, mas é muito importante Eu conto com você de forma irrestreita pra fazer o canal crescer Porque quanto mais crescer, mais prêmios eu vou trazer por aqui Maior será a participação e vamos com tudo Rapaziada, eu vou falar pra vocês Flamenguista realmente não tem descanso É uma coisa inacreditável Quando todos pensam que o mercado deu uma serenada Que tá tudo tranquilo Eis que eu venho com a pedrada Bomba O técnico Jorge Jesus Está fazendo de tudo Para que o Felipe Luiz Possa atuar no Benfica E a comprovação Tá na tela pra vocês Essa foto Dos representantes do jogador Guilherme Siqueira E Marcos Marinho No encontro Em Portugal Com o técnico Jorge Jesus Eu sei Que no futebol A gente que traz Um tipo de informação como essa Contundente A gente sempre vai ouvir Não Tá tudo certo Ele fica no Flamengo Eu acredito muito mesmo Porque o Felipe É Flamengo Mas eu não posso Deixar de trazer pra vocês Uma situação tão grave como essa Apurada em conjunto com o paparazzo rubro negro Porque isso é muito grave E a foto aí Mostra O grau De intimidade Tanto Dos representantes Do Felipe Luiz Como também do técnico Jorge Jesus Todo mundo na mesa Rindo E o prato principal Uma possível transferência O Felipe Luiz Tem contrato com o Flamengo Até o dia 31 de dezembro De 2021 Tomara Tomara Que essa proposta Essa conversa Do técnico Jorge Jesus Não passe De uma conversa Sem sucesso Pelo menos Essa é A minha expectativa Porque não adianta vir falar Que foi um encontro casual Esqueçam isso O tema da reunião O tema da reunião O encontro Foi pra Conversar A respeito De uma possível Ida Do Felipe Luiz Lá pro Benfica Isso aí pra mim Ponto pacífico Tá muito claro Mas Eu ainda confio Na força Na força do contato E na palavra Do jogador Que de fato O Felipe Luiz Irá permanecer Conosco Você torcedor do Flamengo Sinceramente Você que tá me observando Agora O que você tem a dizer A respeito Desses fatos Trazidos por mim Nesse vídeo O que você tem a dizer O seu recado A sua participação Aqui no canal É muito importante É um balizamento Pra mim Que tô aqui Todo dia Trazendo as informações No Flamengo Pois bem Dito isto Eu quero Anunciar pra vocês Que o Flamengo Vai tentar Mais uma vez O adiamento Da partida Contra o Palmeiras Neste domingo Às 4 horas da tarde E por que O Flamengo Vai fazer isso Porque mais Três jogadores Testaram positivo Noga Rodrigo Muniz E Pepe Já são 41 casos Na delegação Sendo Dezenove Jogadores Só pra você Não se perder Jogadores contaminados Noga Noga Pepe Rodrigo Muniz Gabriel Batista Isla Mateuzinho Rodrigo Caio Léo Pereira Tuller Gustavo Henrique Renê Felipe Luiz William Arão Gomes Diego Everton Ribeiro Vitinho Bruno Henrique E Michael É muita gente E além desses Rodolfo Landin Marcos Braz Bap Domenech Torrente Márcio Tanuri Juan Márcio Santos Eduardo Calçada Douglas Oliveira Cadu Furtado Vinícius Castro Marcelo Flechen Alex Silva Rodrigo Ernesto Edvard Souza Deco Roisman E Diogo Lemos É realmente Uma situação Impressionante É um negócio Inacreditável Olha Eu vou dizer pra vocês Se com 19 jogadores Nada for feito Vai ficar provado pra mim Que realmente Realmente As pessoas Não estão nem aí Pro que de fato Tá acontecendo Isso pra mim É gravíssimo Gente Isso pra mim É um absurdo É um caso assim Assustador Você deixar Tejou O clube Tá com menos 19 jogadores Eu não tô falando De 8, 9, 10 Ah, mas O Flamengo Acelerou a volta Do futebol Ok Acelerou mesmo Mas o protocolo Mas o protocolo do Flamengo Aqui no Brasil Sempre foi um protocolo Seguro E de referência Então assim Pra mim Pra mim É um absurdo É um absurdo É um absurdo É um absurdo O que está sendo feito Agora Vamos aguardar Os próximos acontecimentos As próximas conversas Pra que a gente Pra que a gente possa Observar O que será decidido O que será resolvido Algumas coisas aqui Me chamam Bastante atenção A principal delas É a seguinte Sem o Dome Com pouca gente no Ninho Como Que teve treino Ao longo desta semana E mais Esses treinos Só foram pegos agora Eles treinaram O resto da semana Será que não contaminaram Outros Então São questionamentos Que eu faço Para que nós possamos Alinhavar Uma linha de raciocínio A respeito de tudo Que vem acontecendo Nesse momento É muito mais Do que importante Considero De coração Gente Fundamental Então É aguardar Pra ver E chegarmos A uma conclusão Vocês se recordam Da foto Do avião A polêmica Pois bem O funcionário Do Flamengo Responsável Pelas redes sociais Acabou sendo demitido Eu acredito Que seja Uma tremenda forma De passar Recípulo Que o Flamengo Deu mole Porque primeiro Se fala Que não tem nada a ver E depois Manda o profissional Embora Enfim Acho complicado Nação rubro-negra Tô indo nessa O sábado Vai ser quente A qualquer momento Eu volto Com muito mais Só pra você Valeu Nação rubro-negra Fortíssimo abraço Ando Strike Tchau.